Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, aqui do canal Cléo Loyola de Xangô, como é que vocês estão aí, hein? Tudo bem? Nessa sexta-feira maravilhosas já agradeceram a Deus, é, agradecer, gente, pela saúde, né? Tanta gente que hora dessa tá nos hospitais sofrendo, outros tão perdendo seus entes queridos, e às vezes hora dessa só tem gente murmurando e reclamando, esquece de agradecer a Deus, Ai de nós sem Deus, né? Ai de nós sem a misericórdia de Deus, Deus é Deus, acabou e pronto. Mas vamos lá, doença grave aí na família do Roberto Justo, ele aí que descobre um câncer, gente, e tá arrasado, Roberto Justo aí, né, que parece ter um rei na barriga, não é verdade? Antipático, grosseirão, gosta aí de humilhar as pessoas também, e agora passa por um processo dificultoso. É, meu povo, infelizmente há muitos ricos e há pobres também que se acham melhores do que os outros. Você conhece algum pobre assim? E mesmo ele não tendo uma condição financeira boa, ele acha que é melhor do que todo mundo? Ele se acha o cara. Rico a gente nem se fala, né? Porque tem, tem muito, não é verdade? Porque o poder do dinheiro sobe a cabeça, com certeza. Isso aí não tem como dizer que não. Mas vamos lá falar sobre o Roberto Justo. Mas antes, pra você que não me conhece, me chamou Cleola Loyola, autêntica e fortex e macumbeira. Já te peço pra você se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. Não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você lacra as plataformas do YouTube, recomenda mais os nossos vídeos. Então já chega aí, mete o dedão e vai lacrando com força, meu irmão. E aí, pra quem tá tua torcida no BBB? Pra quem tá sua torcida aí pra ganhar os 3 milhões de reais? Pelo amor de Deus, gente. Vamos aí torcer pra uma pessoa que realmente precisa. Olha só. Eu tô aí na promoção, tá? Jogo de cartas, 100 reais. Jogo de bússia, 150. A gente tá com alguns adorçamentos aqui, gente. Muito bom, tá bom? Olha só. Adorçamento União de Casais que tá 100 reais, tá bom? Vira pensamento, ó. Pra ele ou ela só pensar em você com as alianças, só querer você pra restaurar em sua vida amorosa. Esse aqui tá 150 reais. Ó, nós temos também a cruz do desespero. Trabalho ótimo, também o adorçamento. Pra ele ou ela vir desesperado aí atrás de você. Também temos um trabalho aqui de separação, tá? Que é excelente, bom também, de 100 reais. Tudo da promoção. Amanhã o TN pede seu trocador das almas. Mas vai estar funcionando normalmente nesse sábado também pra tá fazendo trabalhos espirituais. Então, você que é algum trabalho ou jogo de cartas ou jogo de bússia, me chama aí no número que tá aqui, ó. No perfil desse canal, de todos os meus canais. E também aqui embaixo do canal, né? Cleo Loyola de Xangu. Gente, situação difícil aí do Roberto Justus, né? Nós tivemos aí o marido da Ana Hickman, né? O Correia, né? O Alexandre Correia, gente, que passou na beira da morte. Aquele ali eu vou te contar, viu? Passou na beira da morte um homem bem problemático. Depois aí apareceu nas redes sociais se separando de Ana Hickman, né? Ainda bem que ele foi curado, que a gente pode desejar a morte de ninguém. Mas vamos lá, ó. Fabiana Justo, de 37 anos, desenvolveu um quadro de leucemia, tá? Que é mioloide aguda, né? Procurou auxílio. Ela aí que é filha do Roberto Justo, gente. Viu? Ela aí que tem 27 anos, essa moça. Então, na quinta-feira, dia 26, foi diagnosticada com leucemia miolódica aguda. Tipo de câncer que afeta a medula óscila, tá? E o Roberto Justo, que tem deixado várias mensagens aí pelo tratamento da filha, né? Que ela tá fazendo, que não pode estar com ela, mas tá apoiando ela. Lamenta muito pela filha dele tá passando, né? Por um processo desse. Eu sempre digo uma coisa pra vocês. Ninguém deveria passar por um processo de câncer, gente. A gente vê aí a Preta Gil, né? Passando aí pelos processos. Uma das pessoas que eu realmente queria, né? Todas têm que ser curadas, em nome de Jesus. Mas uma pessoa que eu queria ver curada é a Simoni, que o câncer dela ali, né? A gente sabe que é num local, infelizmente, que só vai se alastrando. Mas, Simoni, minha linda, minha amiga Fortex, não deixe de acreditar em Deus. Não deixe de acreditar nos seus orixás. Não deixe de acreditar na espiritualidade. Que tudo isso em conjunto tem o poder, sim, de te dar a cura. Sei que não é fácil. A pizza, gente, que chegou. Claro, dia de sábado a gente pode comer uma pizza, né? Ou não pode. Mesmo eu fazendo regime, imagine, né? Tenho que comer. Essa triste notícia aí pra vocês. Orem aí por ela, né? Que eu tenho certeza que toda a família tá abalada, né? A Fabiana Justo, né? Que é filho do apresentador Roberto Justo. Que revelou aí que tá com câncer, né? E agora a Fabiana aqui contou que procurou auxílio médico com queixas comuns, né? Veio para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas, esquisita e febre. E desde então não saiu mais do hospital. Detalhou ela que descobriu a doença ainda em fase inicial. Graças a Deus, né? E eu espero aí que ela fique bem, né? E a gente não pode aí querer o mal de uma pessoa igual ela por causa, às vezes, das práticas do pai que muita gente já não gosta, né? Por causa da soberba dele. É tanta gente que infelizmente morre dessa doença e muitos deles aí, gente, são gente riquíssimas, né? Gente que tem uma condição financeira tão grande e assim mesmo a pessoa muitas vezes não se prosta, não se arrepende tanto mal que às vezes eles praticam. Pronto, a gente tem um Pelé aí que humilhou a filha, maltratou a filha e acabou morrendo com o mesmo câncer que a filha dele tava. Vocês bem lembram disso? Do câncer, o que ele fez ali com a Sandra? Se me recordo bem o nome dela, não era esse? Ele que maltratou, que humilhou, que rejeitou. E quando se viu, lá está Pelé com o mesmo câncer raro que a filha também morreu, né? É muito triste. Por isso que eu digo, aqui se faz, aqui se paga e a colheita vem aqui mesmo. E que Deus possa nos guardar de todos esses males ruins, doenças ruins e que cada dia mais a nossa evolução espiritual seja pra melhorar a minha vida, a sua vida e a vida da nossa família, né? Agora, porque é nossos inimigos, né? Fazer o quê? Macumba no rabo de cada um, não é verdade? Antes que ele quebre as tuas pernas, meu amor, vai lá já na raiz e põe pra longe de você. Porque o que tem de gente ruim, gente malvada nessa terra não tá brincadeira, não é verdade? Beijo pra vocês, que Deus possa abençoar. Precisou de um trabalho, de uma macumba boa. Me chama aí no WhatsApp, Cléo Laiola de Chagô, que eu tô aí pra ajudar todos vocês. Beijo, meu povo.